Esse camarada que está aqui do meu lado, para me conceder uma entrevista, ele se formou em administração de empresas, mas para a nossa sorte ele caiu na arte dramática, quer dizer, na realidade não tão dramática assim, né? Porque ele é um dos melhores humoristas que temos aqui no Brasil, é o Wagner Tredade. Tudo tranquilo, Wagner? Tudo ótimo, muito obrigado. Eu quero saber como é que foi, como é que você, na sua formação, você teve a ideia, quer dizer, a ideia, você teve a vontade de se formar em administração de empresas, e aí como é que depois a coisa foi se transformando, você viu que não era só a praia e foi para uma área totalmente diferente, Wagner? É, na verdade eu já fazia teatro há muito tempo antes, só que aí chegou uma época que eu parei com tudo de teatro, porque é onde eu fiquei 10 anos afastado, e aí onde eu fui, me formei em piano e fui trabalhar, e onde fui trabalhar no banco, e aí eu comecei a fazer faculdade de administração. Aí no final da faculdade, no quarto, quinto ano, eu lembro que tinha uma disciplina que tinha que apresentar uns trabalhos em forma de encenação. A professora dava o tema e a gente tinha que apresentar encenando, e aquilo, como se fosse o vulcão, o vulcão despertou novamente, entendeu? Aí eu falei, não, peraí, é isso que eu gosto, que eu realmente quero. E aí eu me dava bem, todo mundo queria participar do meu grupo, porque o negócio, a gente só tirava notas altas. Mas até então nunca tinha passado pela sua cabeça? Não, eu na verdade acho que eu tinha deixado de lado, talvez eu nem retomasse mais a minha carreira de ator, porque aí a vida foi tomando outros rumos e tal, mas aí, de repente, e aí na época que eu trabalhava no banco, quando eu tive vontade de voltar a estudar teatro e a minha única referência era o tablado, que foi onde eu comecei a estudar teatro com 13 anos de idade, lá atrás. E daí eu liguei para o tablado para saber das aulas, enfim. Aí nisso, um estagiário meu do banco ouviu eu telefonando, depois que eu desliguei ele falou, Wagner, você quer voltar a fazer teatro? Você gosta? Eu falei, gosto, por quê? Ele falou, não, porque o meu pai é amigo do Roberto Bontempo, que está abrindo uma escola de teatro no Catete. É que nada é por acaso. Nada é por acaso. Exatamente. E eu nem sabia, e esse meu estagiário, na época, era filho do Sérgio Rezende, cineasta. Cineasta. E eu falei, caraca, o destino está colocando as coisas assim. Aí eu fui, voltei a fazer teatro com o Roberto Bontempo e falei, não, é isso que eu quero. Aí no ano seguinte eu falei, não quero mais continuar essa vida sedentária, essa coisa certinha de cumprir o horário, de banco, enfim. Não deixa de ser um desafio, né? Porque você sair de uma profissão que você está mais ou menos confortável e arriscar uma outra que é cheia de altos e baixos. Com certeza, é muito difícil. Muitos amigos na época falavam o quê? Era louco. O próprio Roberto Bontempo falou assim, eu não me responsabilizo. Falei, não, não tem problema não. E aí eu saí do banco e não voltei mais a trabalhar em emprego privado e me dediquei totalmente à carreira de ator. É difícil, comi bastante. Assim, foi bem complicado, mas uma hora a gente consegue engrenar, né? Teve um momento da sua carreira que você participou de um quadro, no programa do Fausto Silva, né? Que deu um impulso bacana. Foi, foi. No quadro Quem Chegar Lá. Isso foi em 2008. Exatamente. Foi, pra mim, foi assim, a grande vitrine que eu tive até então. Eu fazia trabalhos, assim, participações na TV, na Globo, fazia em novelas. Fazia ligados à comédia, não? Não, várias coisas. Já fiz muito linha direta, já fiz assassino, linha direta. Coisas que às vezes nem imagina, né? Muito, eu fiz figuração. Comecei com figuração, depois comecei a fazer participações. Mas até então eram coisas, assim, sem muita expressão. E o quadro do Fausto realmente foi, assim, pra minha grande vitrine. A porta de entrada mesmo, onde eu pude levar, assim, o meu trabalho pro maior número de pessoas. Porque talento você já tinha, né? Falava numa vitrine, pra poder expor, né? Obrigado, é. Eu gostei muito. E o Fausto foi, assim, foi de um carinho tremendo, sabe? Ele foi muito receptivo. E ele, particularmente, gostou demais do meu personagem que eu levei, que era o Gabriel, né? Depois foi pro Zorra. E, assim, o público não sabe. Muita gente não sabe, sem querer descortar, muita gente não sabe que esse personagem do Wagner, o Gabriel, fez muito sucesso no programa Zorra Total, já veio do teatro, né? Já. Já vinha do teatro. Eu já fazia no teatro. Por isso, até que a produção do Faustão me conhecia do teatro e me chamou pra participar do quadro. Do quadro. É, mas esse personagem já existia no teatro há bastante tempo, desde 2004, 2003, por aí. É, encantou a população, né? O pessoal fica louco. Na realidade, por onde passava, muita gente ainda... É, me chamam de Gabriel, ele assumiu o segundo nome, né? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, por exemplo, quando você optou pela carreira de ator, você também pensava em se dedicar mais a essa vertente do humor ou não? Você me diz assim, não, você é ator, mas o que vier... Não, assim... Eu pergunto isso, assim, porque normalmente quem parte pra linha do humor se prende mais a essa vertente, na verdade, e aí não faz outro tipo de trabalho. Sim, sim, o ator, ele é ator, pro que der e vier, entendeu? Mas, assim, lógico que a gente tem, assim, uma veia que tende mais a determinada linha, né? E eu sempre fui muito fã da comédia, sabe? Minha escola era Chico Anísio, a Gil do Ribeiro, sabe? Jô Soares. Então, eu sempre, desde criança eu gostava, tipo, de contar piadas, de fazer graça pra familiares, pra amigos e tudo mais. Então, isso despertou muita coisa em mim. Eu tenho uma certa facilidade pra essa linha, entendeu? Do humor. Mas eu faço outras coisas, faço drama, faço o que tiver. O negócio é trabalhar. O ator não pode parar de trabalhar nunca, se exercitar o tempo inteiro, né? Ah, é bacana. Ô, Wagner, eu queria falar um pouco também, você tá atualmente com um espetáculo em cartaz, né? Uma peça que se chama O Tombo. O Tombo. Que tá no Teatro Fashion Mall, aqui no Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse um pouco desse espetáculo, né? Direção do Anselmo Vasconcelos. Sim. Autoria do Rogério Blah. Rogério Blah. Não? É. Foi, assim, um presente pra mim. Quando eu fui chamado pra fazer esse espetáculo, quando eu soube que era um texto, que eu recebi um texto e li, vi que era um texto do Rogério, Rogério Blah, eu fiquei encantado, porque ele é fantástico, ele escreve muito bem. E o texto é super atual, é super divertido, sabe? E a produção bem impecável desse espetáculo, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E pra mim também foi, não deixou de ser um desafio, porque eu faço 14 personagens do espetáculo, né? Que é como se fosse um personagem Coringa, né? Que ele tem a personagem principal e tem a fiel escudeira dela, né? E que estão o tempo inteiro em cena. E eu faço vários personagens que aparecem no decorrer da história delas. E é bem bacana a história da mulher que voltou da Europa, onde morou por muitos anos, depois de um casamento fracassado, ficou viúva. Ela voltou pro Brasil, não tinha mais amigos nenhum, não tinha parentes. E ela queria retomar a vida, mas ela queria ser famosa a qualquer preço e assim da noite pro dia. E é o que mais acontece, né? É verdade, eu ia falar isso agora. Celebridades instantâneas, né? Então ela fazia de tudo. E aí ela arranjou a amiga dela, a parceira dela, que é a empregada dela, pra ajudar ela nas falcatruas. E acontece muita coisa. E a receptividade tá bacana. Muito, porque as pessoas enxergam isso hoje em dia, sabe? E é bem legal. O texto é ótimo. O texto por si só, ele já... De repente, muita gente que vai assistir até se vê refletido ali, né? Porque a gente quer a fama, toda coisa. Você vê que hoje em dia todo mundo fala, né? Nas redes sociais, todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar de tudo. É, na plateia até já teve algumas... Intervenções. É, não. Foram assistir algumas celebridades instantâneas que existem, já foram assistir. E a gente... Ele não quer falar, porque ele é muito delicado, elegante. Mas eu posso falar, talvez alguns bebês, né? Uns bebês e tal. E a gente percebia que eles ficavam incomodadíssimos. Alguns riam demais, porque... Ria da própria desgraça, né? Enfim. Mas é engraçado demais. É engraçado. É super leve, divertido. É assim, é uma comédia pra todo mundo. E esse espetáculo também trouxe possibilidade de você contracenar. Sim. Porque você vinha de um espetáculo solo, né? Que também fez muito sucesso. Eu tava sentindo muita falta disso, né? Eu tava... Viajei muito com o meu espetáculo, comédia show. E eu só... E ainda tem na manga, né? Tem na manga. De vez em quando eu faço. É uma delícia. O Wagner no palco sozinho se divide em vários personagens. Quem não viu não deve perder. É. Eu faço... Eu adoro. Adoro. E aí sempre que dá eu faço. Só que agora emendando essa temporada e a gente vai... Passando a Copa, a gente vai... Pegar a estrada e vai fazer... Vai rodar o Brasil. Vai rodar o Brasil. Vai rodar o Brasil. A gente vai fazer a temporada em Minas, no Sul, Maranhão, Brasília. Já tem vários lugares já fechados. Ô Wagner, você tem um público muito bacana. E até por conta do Zorra Total também. O Wagner acabou de fazer um... Realizar um espetáculo infantil que deve voltar, inclusive, depois da Copa também. Sim. Direção do Vitor Zatobar. Aventura de Pedro. Aventura de Pedro. É lindo esse espetáculo. E acho bacana, sim. Porque eu percebo que muita gente que acompanha o seu trabalho tem gente... Tudo que é idade. Sim. Não é verdade? Sim. Então você faz espetáculo que tem muita criança. Faz espetáculo adulto, pessoas idosas e tal. É diferente você trabalhar para criança, você fazer um espetáculo mais... Para o pessoal mais adulto, como esse espetáculo que está agora no Fashion Mall. Sim. Embora não tenha censura, mas é um espetáculo no horário mais alternativo, mais para a noite. Sim. Porque não abrange tanto o público infantil. Não, você nota a diferença na plateia. Não, eu gosto muito dos dois. São completamente diferentes. O espetáculo infantil, ele exige muito do ator. Porque a energia da criança está o tempo inteiro. Você tem que saber lidar com todas as interferências. Porque é o tempo inteiro interferindo, participando. Então você tem que saber. Você tem que entreter, meio que coordenar para aprender a atenção que é a criança. E é mágico você estar atuando e você ver as crianças com o olhinho brilhando, prestando atenção no que você está fazendo. Não tem preço isso, sabe? É outra coisa. Eu adoro, adoro fazer espetáculo infantil e adoro fazer espetáculo adulto. Onde eu posso me soltar, posso escrachar, posso falar o que eu quiser, sem problema nenhum. Não tem a limitação da televisão. Onde eu me sinto à vontade é no palco. E a televisão também é uma delícia fazer. Sim, sim. São linguagens diferentes. Eu adoro fazer televisão também. A televisão é bom porque dá oportunidade de levar seu trabalho para muita gente. É, é uma dificuldade muito maior. Porque ele não tem, às vezes, oportunidade de teatro te assistir. É verdade. Você está se tratando de Brasil. Sim, sim. Sim, exatamente. Bom, ele acabou de falar que adora trabalhar, adora fazer teatro e televisão. A gente adora assistir, né? Então, gente, na boa, eu acho que quem não assistiu, esse camarada aqui no palco, não deve perder a oportunidade. Porque é fantástico o trabalho dele. Eu não preciso falar. Você sabe disso, deve ouvir isso diariamente. Então, olha, eu só tenho que te agradecer, mas antes eu quero que você diga para mim os horários. Ah, sim. Lá no Fashion Mall. A gente vai, a gente... É de sexta a domingo? Sexta a domingo. Sexta e sábado, às nove e domingo, oito e meia. A gente fica em cartaz até o dia oito de junho. Agora, depois, antes da Copa. Aí para na Copa e aí depois deve ter correu algumas estradas no Brasil. Não é verdade? Aí no Rio de Janeiro a gente não sabe quando vai voltar ainda. Mas volta, se Deus quiser. Com o sucesso que está fazendo, vai voltar, se Deus quiser. Ah, eu quero te agradecer muito a atenção de me receber aqui, tá bom? Eu que agradeço. E sucesso sempre. Valeu, obrigado. Valeu, até a próxima.